Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o dia de lançamento da Ranked no TFT, isso mesmo, hoje dia 17 do 7. Agora há pouco acabou de lançar a Ranked do TFT no servidor brasileiro. Agora são 11 da manhã, eu vou aproveitar e vou gravar a minha primeira partida ranqueada pra vocês, beleza? Só lembrando como funcionam as Rankeds, os 4 primeiros lugares ganham pontos e os 4 últimos lugares perdem pontos. A Ranked lançou hoje, dia 17, por volta das 6, 7 da manhã, então já vou aproveitar, vou gravar e esse vídeo vai hoje ao ar, então se você tá assistindo no dia 17, você foi o felizardo que assistiu no dia de lançamento, beleza? Não se esquece, claro, de se inscrever aí no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos, porque, mano, vem um patch gigante, muitas mudanças e eu vou tentar fazer uma comp pra ganhar a minha primeira Ranked, beleza? Então bora que bora! Vamos lá então, galera! Ai, meu Deus, tô nervoso! Carrosselzinho chegando na área. Eu sou o BRWF2. O que que eu vou pegar? Opa, o Varus do GPC é bom. O Varus do GPC é bom, porque além de ser um Varus que é um campeão bom, é uma GPC que faz muitas coisas boas, né? Como eu sempre falo pra vocês, peguem pelo item. Ah, só mostrando todas as mudanças, né? Chegaram agora o dano, então ele vai mostrar aqui do lado quanto de dano eu causei aí em cada campeão adversário. Então vocês podem ver, o Varus vai bater, o dano já vai começar aqui, ó. 169, 138, 140. Então, ele tem um recap e agora todo round de monstro cai um item, tá? Então, pá, caiu. É. Ou cai um item, ou cai ouro, ou cai experiência. No meu caso, cai o ouro. Round 2, 3 de ouro. Ah, veio uma Elise metamorfo, que eu acho interessante, que eu posso fazer metamorfo, que eu gostaria, acho, de fazer metamorfo. E veio duas Tristana, que me dá pistoleiro. Acho que eu vou pegar, então, esses dois. No momento eu vou ficar com os dois atiradores, porque dois atiradores pra vencer os minions é bem fácil também. Qualquer um, né, vence esses minions, então é bem tranquilo. É, mas eu vou tentar me adaptar. Ah, eu quero tentar fazer uma comp de metamorfo com um dragão, com um feiticeiro, mas ainda não vieram os feiticeiros e não vieram os metamorfos. Então, eu vou colocando o pistoleiro no campo, que assim eu posso me adaptar, mesmo com os nerfs do pistoleiro. Tô dando bastante azar, porque os dois rounds, em vez de itens, vieram ouro, né? É muito azarado. Ó, tem uma Ashe patrulheira, bacana, né? Pra combinar com o patrulheiro aqui. Uma Nidalee e um Gane. Vou colocar a Ashe. Ah, cara, aqui... É, a gente vai se adaptando. Se não for vinho feiticeiro, eu vou fazer uma comp de patrulheiro. E assim vai. Mais uma vez veio ouro. Olha quanto. Meu Deus do céu, velho. Não veio um item pra mim? Valeu, eu vou jogar uma primeira rank de 100 itens, jogo. Obrigado. Ó, veio mais uma Tristana, importante. Lúcia me dá pistoleiro. A Venni me dá patrulheiro. E o cara, se eu fizer a comp de patrulheiro, né, o... Esqueci o nome desse tonto aqui. É, ele vai me dar o Mordekaiser. Ele vai me dar o bônus de... Opa. Acho que eu posso tirar esse Saesh. Mete esse Lúcia. E posso tirar esse Varus. Mete esse cara aqui. Agora eles mostram aqui embaixo a sequência de vitórias também. Fica com esse número bem... Esse foguinho. Quando tá vermelho é que você tá ganhando. Quando tá azul é que você tá perdendo. Então ele mostra quanto de ouro você vai ganhar. Ó, vieram mais duas Nidalees. Sejam garras ou lances, seu fim será o mesmo. Pro metamorfo ela é interessante. Eu posso até deixar ela no lugar do Garen no momento. Tem mais vida que ele. Deve aguentar mais que ele. A gente vê. Agora tem os dados, né, aqui ó. Ela tem 20 de armadura, 20 de resistência mágica. Ele tem 35 de armadura, 20 de resistência mágica. Então... Eu vou deixar ela um pouquinho a menos de armadura. Eu acho que eu vou perder, né? Tristana é salvadora da pátria. Vamos! Pykes eu não vou usar. Piratas, feiticeiros eu também não devo usar. Então... Vou pegar mais uma Tristana. E vou deixar assim a composição. Eu posso pôr mais um personagem em campo. Posso meter isso. Na real, posso meter isso aqui que eu ganho nobre. Quero ganhar. Aproveitar e vou continuar com 100 de vida. Eu não sei se eu vou ganhar com esse tipo de composição. Tirei um personagem em level 2. Mas pra ganhar nobre, acho que vale a pena. Porque ele vai me dar 100 de armadura e vida em alguém. Se for no Garen, ele tanca muito. Se for na Tristana, ela fica mais forte também. Três demônios já. Foi na Tristana. Vai ser bem bacana ser na Tristana. Nossa, eu vou tomar um pau pra esse cara, velho. Aí, morre. Acabei perdendo meu 100%, mas tá safe. Por enquanto tá safe. Bom, mais um carrossel. Eu tenho um item. Eu tenho uma espada gpc. O que seria legal pra mim seria uma lágrima pra eu fazer uma shojin. Ou uma attack speed, né? Pra começar a fazer meus itens. Bom, galera. Não pegaram a lágrima no Ariki. Viveram mais dois Lucians aqui. Cara, eu não vou usar Elise. Metamorfo, se eu for fazer, vai ser... Ah, eu vou vender esse Elise pra ter 20 de gold. O problema é que eu tô sem item, cara. Ai, esse jogo me ferrou muito sem item. Nice. O importante, pessoal, é chegar a top 4. Porque no top 4 eu consigo os pontos da parte de cima e aí, velho, garanto o MMR, né? Garanto o ponto. Isso é o importante. Veio uma Shivan... Nossa, vieram três Varus. Ô, esse Varus aqui. Mas aí eu perco o Nobre, né? E veio essa Shivana e essa Nidalee aqui. Pronto, já tem os metamorfos. Eu perco o Nobre se eu tirar esse Garen e colocar o Varus. Mas eu ganho o Patrulheiro. Será que vale a pena? Acho que não, né? O Nobre tá me dando uma vantagem maior. Eu vou deixar aqui, por enquanto. Mais uma vitória do meu Lucian aí. Deu uma boa carregada. 1.700 de dano pra ele. Tô gostando mais do Lucian como carry do que dos outros AD carries, viu? Depois das mudanças que tiveram, fica a dica aí, velho. Usem o Lucian. O Lucian é top do rolê. Os Krugs, pra mim, são... Eles são os mais complicados. Pra mim, é o round mais difícil. É esse round dos Krugs. Vamos ver se eu consigo tendo bastante AD carry. Se o Nobre cair no Garen ou no Lucian, ele dá pra tancar. O problema é que o Lucian, ele se mata contra os Krugs. Ele se joga no meio dos Krugs, assim. Bom, vou conseguir ganhar dos Krugs. Veio uma armadurinha. Mais um item. Opa, attack speed. Attack speed com armadura me dá dançarina fantasma. É um item muito forte pra eu colocar nos meus carries. Muito forte mesmo. Não tem nada que eu queira usar aqui. Eu posso até passar um nível. Pegar um Garen, uma Shivana. Passar outro nível. Meus Mordekaiser. Outro nível. Veio duas... Nossa, veio Vayne, veio coisa. Calma, calma, calma. Eu preciso definir o que eu quero. Eu preciso definir o que eu quero. Essas duas, três histórias eu quero muito. Eu vou vender... Ah, cara, eu vou vender o metamorfo. Eu vou vender os metamorfo porque... Do jeito que tá eu não vou usar. Pronto. Esse cara, por enquanto, tá sendo o mais difícil pra mim. Por conta de ser... De ser demônio. Pistola carry. Cara, eu tô indo pro lado de pistoleiro patrulheiro que... Eu não podia deixar aqueles metamorfos ali. Pô, isso aqui foi muito bom. Agora eu posso pôr isso aqui. Até meter uma shojin nele. Eu precisava de uma VN2. Eu tô com 34, acho que eu vou dar uma rodada... Pra ver se eu pego essa VN2. Ela me ajuda demais, velho. Ah, nice. É assim que chama na ranked. É assim que pede, clã. Primeiro lugar. Eu contra o cara com 100 de vida. Vamos ver o que esse cara tem de bom. Que eu não tenho. Por enquanto, não tem nada de bom isso, cara. Meu Varus deu um carry total, moleque. Tô pensando em colocar essa... Essa... Sedenta por sangue. Sedenta por sangue não. Essa dançarina fantasma no meu Varus. Eu já tenho a Ashe ali. Falta só o Kindred. Aí eu coloco o Mordekaiser. Fico com dois pistoleiros. Três nobre e quatro patrulheiros. Por enquanto, acho que vai ser essa comp. Eu queria fazer outra comp. Eu queria fazer uma comp de dragão. Mas, meu. Não veio nada. Não veio, tipo, feiticeiro. Não veio o Dalin. Não veio o Warwick. Não veio nada durante o jogo inteiro. Mais uma VN. O resto eu não vou usar. Guarda dinheiro. Eu sempre falo aqui pra vocês. Economia é uma das paradas mais importantes dentro do TFT. Então, guardem. Tenham economia. Tem dois arcos. Mas esses arcos possivelmente vão passar. Essa lágrima no Kindred é legal. Porque eu vou ter que usar o Kindred na minha composição. Então, pegar esse Kindred com essa lágrima seria muito bom. Tirando as prioridades que vão ser pegas dos arcos. Eu posso pegar Sejuani. Sejuani de resistência mágica é algo que eu vou usar também futuramente. Acredito na minha composição. Aí, peguei de novo o primeiro lugar. Que é o cara que tem os... O cara tá com uma Elise nível 3, velho. Caraca, mano. Aí, o Varus é uma parada muito broken, mano. Olha o dano que o meu Varus deu. 5.300. Tristana 3. Isso foi muito bom. E agora, galera. Como eu preciso colocar os meus personagens em campo. E eu tenho 59. Dica. Duas evoluções de experiência. Cheguei a 51. Para. Essa nida ali tá aqui. Eu acho que fazendo hora extra. Eu acho que eu não vou usá-la. Acho que vale até a pena eu vender. Porque a minha compra já foi até pro outro lado. Vendo ela. Compro mais uma experiência. E boto o Mordekreiser. Mas a Tristana em A3 carregou também. Sem itens. Ó. Veio mais dois Lucians. Lucians são bacanas. E mais uma Ashe. Que também é legal. Sobrou 54. Deixa eu comprar coisa. Colocar os carries. Ah. O Luciano vai cair. Tá. Colocar os carries aqui mais pra trás, né. Os lobos eles vão pular. Não vão ter espaço. Eles vão bater agora no Mordekreiser e no Garen. E por enquanto eu tô safe. Então em primeiro 84 pontos. Quem sabe já não venha a primeira vitória. E um item só. Ó. Uma GPC. Interessante. Colocar uma GPC. Nada pra eu comprar aqui. Mais duas de experiência. Que é o que a gente precisa. Preciso de experiência. Preciso colocar a Ashe. Preciso pegar um Kindred. No momento eu preciso de experiência. A compra tá fechada. Não adianta eu ficar roletando. Mas isso aqui me dá dançarina. Eu acho que eu vou pôr a dançarina fantasma no Varus, velho. Eu vou pôr. Seja o que Deus quiser. Ainda vou travar ele aqui atrás. É por causa dos carries. Eu tô com medo dessa compra. Eu tô com medo desse cara, velho. Eu acho que a dançarina no Varus vai salvar muito o Hard. Tipo o meu Varus, mano. Ganhei. A dançarina fantasma fazendo efeito. Varus carries, mano. Tem que tomar muito cuidado se tem alguém de Blitzcrank. Esse tá sem. Esse tá sem. Esse tá sem. Esse aqui tá sem. Esse aqui tá sem. Tá, não tem ninguém de Blitzcrank. Então eu posso deixar o Varus ali do lado. Tanto contra o Gomin. Tá com 43 de vida. Ele tá de fantasma. O fantasma dele veio no meu... Garen. Pra mim o ideal seria pegar uma Kindred agora. Porque aí eu consigo... Nossa, ele é muito rápido. O ideal seria pegar uma Kindred. Porque aí eu consigo tirar essa Ash, colocar Kindred. Eu continuo com o patrulheiro e ganho o bônus de fantasma. Nossa, velho. O jogo. É só pedir que o jogo dá. É só pedir que o jogo dá. Teixinha. Bota experiência. Essa comp, ela fica muito boa se ela conseguir chegar no level 9. Por quê? Muito boa. Porque eu consigo ter o Glacial também junto com os quatro patrulheiros. O cara com os... Com os... Os assassinos. Não conseguiram chegar nos meus carries. Isso foi bom. Kindred de cons... Nossa, acabei muito rápido com eles. Nossa, a Tristana deu mais dano que o Varus. Eu tô deixando o Varus como carry, colocando o item nele. Mas a Tristana tá, tipo, carregando, mano. Vamos lá, galera. Eu tenho uma espada gpc lá comigo. Uma outra espada gpc me daria um Gumi para o meu Varus. Seria o melhor item possível. Se ninguém pegar, né? Não pegou? Beleza, é nosso. Nossa, tá bom. Sobrando caçadinha. Ótimo. Os players do jogo ainda tão me ajudando. Ótimo demais. Vou colocar um Gumi do infinito no Varus. E é ele que, por enquanto, tá sendo o meu carry. E é ele que vai continuar sendo o meu carry. Tô contra o Gominho. O cara tem um campeão a mais ali por ter... Ele tá level 6, né? Então ele tem os mesmos campeões que eu. Aí, bem tranquilo. Gominho eliminado. Varus e a Tristana. Ah, o que é isso, Kindred? Kindred juntou depois, velho. Tá maluco? 6 histórias seguidas. Tô com bônus de mais 2 de ouro. Cara, eu tô ganhando 12 de ouro por round. Isso é muito bom. Tá me fazendo evoluir muito rápido. Compro experiência. Tô comprando experiência porque eu preciso pôr a Ashe. Que assim eu fecho os 4 patrulheiros e a comp tá praticamente fechada. Só vai faltar um Glacial que seria a Sejuane. Então, no momento, eu não preciso ficar roletando pra tipo... Ah, eu preciso de um boneco nível 3. Não. Cara, campeão nível 3 é forte, mas não é tudo, tá, galera? Sinergias entre composições. Ela é muito importante. Itens no campeão incerto dos seus carries. Lembre-se que sua composição tem que ter um carry. Não adianta você pegar por um item em um, um item em outro, um item em outro. Sua composição vai ficar meio, sabe, desconexa. Na minha, eu decidi que vai ser o Varus. Mas eu estou errando tudo na Morgana. Aí. 5 mil de dano, Varão. Varão God. Droppou mais uma Vayne. Mais uma Ashe. Experiência. Coloca a Ashe aqui. Na real, eu vou trocar de lado. Porque... Acho que eu consigo deixar meus carries melhor escolhidos se eu trocar de lado. Tá aí. Pra dar uma roletadinha. Opa, veio mais um Varus. E a gente guarda. Cara, droppou... Uma capa negatron com uma... Coisa da... O Silence. O Silence é um item interessante... É uma coisa interessante. Que eu posso ter que colocar na Testana mesmo. Superar esse round. Onde? Coisa da Tristeira vai atacar muitas pessoas ao mesmo tempo. Às vezes vale a pena. Tipo, faz sentido ter o Silence, sabe? Meu Deus, eu vou perder. Perdi. Bom, já pegamos o Top 3, tá? Então, já vou ganhar a MMR. Já tá com o vídeo cumprido aí. Cumprido de longo ou cumprido de finalizar? Eu não sei se eu decido. Mais uma Sejuani. Ótima. Com a Sejuani 2. Colocar a experiência. Preciso muito pegar essa Sejuani. Pegar esse meu último level. Pra pôr essa Sejuani e ganhar o Glacial da Ashe. Até trocar. Colocar a Tristana aqui. Acho que a Tristana é mais importante ser protegida do que a Ashe no momento. Porque ela tá de quietude. Se eu tiver mais um Varus 2. Eu acho que eu posso até tirar esse Gumi desse Varus. Deixar só esses outros dois itens. E colocar esse Gumi na Tristana mesmo. E deixar como um segundo carry pra mim. Mano, o Aatrox. Ó, querem uma dica? Usem Aatrox nos jogos de vocês, velho. Aatrox tá muito broken, velho. Cara, eu tô perdendo pra esse cara. Porque esse cara... Aê, ganhei. Tô perdendo pra esse cara. Porque esse cara tá me dando... Tirando minha mana do Kindred. E o Kindred não consegue ultar. Mas agora eu ganhei por conta do Silence. Eu não deixei vários bonecos dele ultarem. Então, o item de Silence tá muito forte, tá? Eu aconselho vocês a usarem. Eu vou pegar vida, eu acho. Sei lá o que eu vou pegar, mano. Ah, velho. Quer saber? Vou arriscar. Gasta tudo. Põe isso aqui. Põe isso aqui. Pronto. Agora eu guardo o resto do ouro pra poder fazer os bonecos 2. Não vou usar mais pra nada. Gastei tudo. Eu tô level 9, eu gasto level 6, velho. Tem que ganhar desse cara, não é possível. Aê! Nossa, o cara foi no Atrox. Nossa, gente. Vai ser muito fácil, olha isso. Nossa, mas foi um Stomp, velho. Mas foi um Stomp de um nível clássico. Um X1. Eu contra o Yuvenus. Que está bem. Que está forte. Que lado tá a comp dele. Ah, eu vou deixar assim. Vou deixar a comp dele mais distante. Ó. Veio mais uma Sejone. Eu não vou fazer uma Sejone 3, possivelmente. Então eu vou rodar. Ó, vem um Lucian. Vem um Kingred. Vamos dar mais uma. Veio mais uma Vayne e mais um Varus. Vale a pena eu tirar o Gumi do Varus e deixar na Tristana? Vou jogar mais uma assim e vou ver como é que vai ser. O cara ainda tem 50 de ouro. O cara tá bem. Mata o Brandy, mata o Brandy, mata o Brandy. Congela o Brandy, congela o Brandy Sejone. Linda. Nem deu mais dano aqui. Só pra eu ver. É, foi o Varus. Mas não vou tirar o item, não. Vou tentar fazer um Varus 3 logo e vou deixar o item aí. Nossa. Mas Rabadon é infinitamente melhor do que o Gumi. E eu não vou fazer esse Varus 3 agora. Cara, eu vou fazer isso. Sarina, Shorjin, Rabadon. E vou pôr esse Gumi na Tristana. Nada que veio. Nada que veio. Mais um Kindred. Mano, a Tristana de Gumi tá... Tá meio broke. Ó o Varus, ó o Varus. Chupei! 800 de dano. Cara, tá muito tranquilo por enquanto pra mim. Tudo que eu tô fazendo tá dando certo. Cara, será que se eu trocar todo mundo de lá, deixar meu lado mais pra cá, mais próximo, eu ganho? Será que eu consigo ganhar? Destino meu time cara a cara com o dele? Acho que foi ainda mais fácil, hein, velho? Foi ainda mais fácil, clã. Vitória! Primeira Ranked. Primeiro lugar. Vamos ver quantos pontos eu vou ganhar. Em que elo eu vou cair. Uhul! Tá então, galera. Rank provisório habilitado. Só lembrando, é uma melhor de 5 e não uma melhor de 10. Eu caí ferro 1 com 101 pontos de liga. Mano, tô bem demais, clã. Tô bem demais. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e compartilhar com seus amigos. Essa compa que eu fiz eu já trouxe num vídeo antigo aqui, mas agora ela tá adaptada. Vocês viram que eu tive que me adaptar durante o jogo, né? Eu tive que fazer... Comecei fazendo uma compa e vi que não ia dar certo e fui pra essa compa de patrulheiro com pistoleiro, com nobre, com glacial, com fantasma e com cavaleiro. Beleza? Então é isso. Vai assistir outro vídeo. Vou deixar aqui, ó. Vai assistir outro vídeo que tá aí desse lado, beleza? Não sei o quê. Continua no canal. O canal tá bombando. O vídeo quase todo dia. Fechou? Muito obrigado. E a gente se vê no próximo, galera. Fui! Fui!